Oi, meu nome é John e galera, atualmente com a internet e a fácil entrega de conteúdos, a nossa sociedade tá praticamente naturalizando aquele negócio que começa com prostitu e termina com são, só que de forma online, ok? Mas eu não tenho nada contra quem mostre o corpo na internet, afinal é o corpo delas e deles. Bom, mas a real é que com isso também vem muita coisa bizarra. E uma delas eu vou te contar agora, a garota que descobriu que o seu pai era assinante do seu OnlyFans. Bom, a história aconteceu com essa jovem chamada London. TikTok era também criadora de conteúdos naquela plataforma lá que vocês sabem. Bom, ela revelou em sua conta no TikTok que descobriu recentemente que seu pai era um dos consumidores de seus packs de vídeos e fotos. Ela relatou que todos os meses o usuário HotashDaddy, que se traduz para o papai mais gostoso, pegava e adquiria todos os seus conteúdos. E posteriormente ela descobriu que esse homem era seu pai. Teve gente falando nos comentários que provavelmente o pai dela tava só ajudando a filha, comprando, mas sem consumir de fato aquele conteúdo. Mas obviamente também causou uma repercussão extremamente negativa em muitos outros internautas que relataram sentir nojo e raiva daquela situação. E outro caso parecido com esse também aconteceu esse ano, mais precisamente em fevereiro. Quando uma outra TikTok chamada Carla Ramirez descobriu que o seu pai também comprava seu conteúdo naquela outra plataforma. Mas o pior dessa história é que isso já acontecia fazia mais de um ano. E que ela só descobriu porque o seu pai ligou rindo e perguntando se ela não aceitaria brincar com ele por 150 dólares. E pra piorar ainda mais fundo da ligação, ela ainda conseguiu ouvir a sua mãe sussurrando. Na moral, pode até ter sido brincadeira, mas isso foi extremamente bizarro. Bom, e assim é o termino do vídeo. Comenta aí embaixo o que é que você achou. E caso queira ter o contato mais direto comigo, sugerir um tema, conversar, etc e tal. Você vai lá no meu Instagram, beleza? Que é JohnDelineWillian. E já vou logo avisando que eu não vendo o pack. Mas se quiser bater um papo, é só ir lá. É isso e até o próximo vídeo. Valeu, falou, tamo junto, é nóis e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.